Uma das maiores lojas de tintas da região mudou de nome e você vai ganhar com isso. É simples, agora comprando nas lojas da Sanremo Tintas, você ganha cupons ARRANHE GANHE e concorre a muitos brindes especiais e descontos de 100%. É isso mesmo, sua compra pode sair de graça. Raspou, ganhou. Aproveite, a gente mudou de nome e você pode mudar de sorte. Sanremo, o rei das tintas.